Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Shandy Power. No vídeo de hoje estarei fazendo a minha opinião, fazendo uma opinião sincera aqui sobre o que eu achei da máquina para a Stampy B-Blend. Cada um tem sua opinião, então assim, eu vou dar a opinião de uma pessoa que comprou há 3 meses atrás. Eu adorei a parte de poder tirar água filtrada, água natural, fria, gelada, água quente e principalmente água com gás. Aqui em casa a gente toma muita água com gás, essa é a parte excelente que tem. Outra parte boa é a grande variedade de sabores, de refrigerante, de sucos, de bebidas alcoólicas que possui. Só que gente, tome cuidado, não faça igual, eu comprei várias caixas, então a quantidade foi muito alta de produtos e agora o que está acontecendo? Alguns produtos já estão vencendo, então eu vou acabar consumindo, vou forçar para consumir mais rápido, mas tome bastante cuidado com a data de validade do produto. Quando você for comprar, eles têm a data no site, então veja, experimenta aos poucos. Os refrigerantes valem muito a pena, são todos idênticos aos comercializados. O Pink Lemonade é muito bom também. Esse suco de limão do Bem, eu não gostei, achei horrível. Esse outro do lado também, hora a hora, que agora acho que é o suco verde, também para mim não fez meu gosto. Chá branco com lixia, é delicioso, muito bom mesmo. Energético Fusion, idêntico. Squall Beats, idêntico. Spritz Orange, que esse é uma bebida alcoólica à base de laranja, não faz muito o meu gosto. Caipirinha, gostoso, porém ela é um pouquinho fraca, para quem gosta de tomar uma caipirinha mais forte, ela é bem suave. Suco de maçã, muito bom. Esse Isla, também é muito bom, moscomule maravilhoso, mas a dica fica para você usar aquela espuma de gengibre, que ele fica melhor ainda. Outro que eu achei razoável foi achocolatado gelado. Vou até fazer ele aqui, para mostrar para vocês. Como é feito com água, ele não fica tão gostoso, como se fosse um achocolatado feito com leite. E detalhe, vocês vão ver que ele não mistura direito com a água, você precisa misturar depois com uma colher. Olha aí, pessoal. Você viu que o achocolatado fica concentrado embaixo? Ele até é gostoso, mas podia ser melhor. Então, assim, eu particularmente não compro mais, não. Só misturando para ele começar a ficar bom mesmo. Agora sim, está começando a aparecer com o achocolatado. Pessoal, e outra coisa, de vez em quando acaba sujando a máquina também. Então, depois de utilizar a máquina com alguns líquidos mais pegajosos, tem que dar uma limpada na máquina, senão vai juntar formiga. Agora, a água com gás, você tira ela geladinha, com bastante gás. Só que tem um detalhe também. Depois de tirar uns três copos seguidos, a máquina demora mais um tempo para ela poder liberar a água com gás. Ela deve fazer isso para poder dar tempo de gelar a água novamente. Outro detalhe, em três meses eu consegui acabar com um cilindro de gás já. Eu devo ter feito mais de 100 bebidas e tirei muita água com gás. Eu e minha esposa tomaram água com gás praticamente todos os dias. Mas eu acho ainda que vale a pena, sabe? O cilindro de gás está com um preço razoável no site. Eles estão dando desconto agora para quem assina o plano. Então, resumindo, pessoal, a minha opinião. Para mim, eu acho que vale a pena. Eu precisava de uma máquina dessa aqui, minha área gourmet, a área da churrasqueira. E eu queria colocar um purificador de água. E eu optei pela Vastê Vibblente, porque ela pode oferecer também refrigerante e alguns outros tipos de bebida. E principalmente água com gás. Então, assim, eu estou adorando a água com gás, estou adorando alguns refrigerantes, algumas bebidas. Mas a dica que eu dou é não exagere na quantidade de cápsula. Compre as cápsulas que você acha que vai tomar com mais frequência. Beleza? Espero que tenha curtido o vídeo. Se inscreva no canal. Toda segunda-feira, às 19h, um novo vídeo.